Música Sou Roberto Bruno Santos E aceitei participar da prova dos 7 do Globosport.com Pergunta número 1 Valendo 10 pontos Em que ano o Santos Futebol Clube foi fundado? 14 de abril de 1912 14 de abril de 1914 Ou 14 de abril de 1916 14 de abril de 1912 Vai, vamos lá Certa, ô, chutômetro Quando eu chuto, eu chuto bem Pergunta 2 Também valendo 10 pontos Quantos jogos você disputou com a camisa do Fluminense? Clube em que começou a carreira profissional 108, 109 ou 110? Foda de brincadeira, não me ajuda nada 108, eu vou ter que chutar 108, 109, 110 110 jogos Acertei! Questão número 3 Complete o hino Vale 10 pontos Eu canto o hino todo É? Então peraí Então canta aí, pode cantar aí Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alvinegro praiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Dentro ou fora do sapão Salve onde jogar És o leão do mar Salve o nosso campeão Salve onde jogar És o leão do mar Salve o novo campeão Pergunta número 4 Agora valendo 15 pontos Pelé marcou 1091 gols com a camisa do Santos Quem é o segundo maior artilheiro da história do Peixe? Coutinho, Pepe ou Norval? Pepe! 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 Não é o Coutinho? Não é! Perda! Número 5 Toque de Clássico O convidado pergunta 15 pontos também Muito bem meu caro Roberto Brum Vamos ver se você realmente entende de futebol Na conquista do Brasileirão de 2002 O Santos venceu o Corinthians duas vezes na final Quais foram os placares? 2 a 0 e 3 a 1 2 a 0 e 3 a 2 Ou 2 a 1 e 2 a 0 Foi aquela pedalada? Letra B Se você respondeu a letra B Ela está completamente exata 2 a 0 e 3 a 2 Agora quem dá bola é o Santos Santos é o novo campeão E o Roberto Brum é o campeão Sexta pergunta Na rede A pergunta do internauta Valendo 15 pontos Tudo bem Brum? Que bom Tinha uma pergunta pra você obrigatória Essa que é sobre o nosso maior rival Na época do Pelé Quando a menina jogava pelo Santos Quantos anos o Corinthians ficou sem conseguir ganhar da gente? Alternativa A 7 anos Alternativa B 9 anos Ou alternativa C 10 anos? A Pelé jogava com a 10 Será que foram 10 anos? É muito tempo A Pelé era um fenômeno Agora a minha cabeça ficou um trevo 7, 9 ou 10 10 anos? Será? Eu não me perdoe Se for 7 eu vou trocar Eu não me perdoe Eu vou botar Esse 10 10 anos Resposta 7 Alternativa C 10 anos Valeu Obrigada Um fenômeno Um fenômeno Sétima e última questão Pergunta fatal A musa quer saber Valendo 25 pontos Brum, essa pergunta é um pouquinho difícil Mas vamos lá Eu quero saber quantos títulos o nosso peixe faturou Entre os anos de 1960 até 1970 Trinta e sete 40 Ai! O nosso peixe faturou nada mais, nada menos que 40 títulos Parabéns, peixão Foi muito bem esse Roberto Brum Arrei uma É verdade, mas foi errar logo a que vale mais pontos Por isso, 75 pontos para o volante do Santos Assume a liderança da prova dos sete Roberto Brum é o campeão do jogo da prova dos sete Calma Brum, tem mais gente vindo por aí, hein? Eu topei participar do desafio prova dos sete Você quer mandar uma pergunta para o craque do seu time? Basta acessar globoesporte.com.br Avc Participe Tô gostando, tô gostando Tô gostando Eu vou estar ligadinho lá no globoesporte.com, hein? O Santos é o novo campeão E Roberto Brum também Eu desafio você A me vencer No jogo da prova dos sete Dos sete erros Sete erros Do globoesporte.com No meu caso, sete acertos Seis acertos Se você conseguir acertar sete, meu irmão Tá de parabéns Mas vai ser difícil, hein? Porque o Santos é o novo campeão E o Roberto Brum também Do jogo dos sete Valeu, globoesporte.com Um abraço Tchau